30 treinadores de futebol foram capacitados em novos modelos técnicos e táticos com o objetivo de garantir que acompanhe as tendências do futebol moderno. O evento decorreu em Maputo e foi orientado pela FIFA em coordenação com a Federação Moçambicana de Futebol. Neste momento vamos fazer uma atualização aos treinadores, que já há bastante tempo que não fazemos atualização aos treinadores deste nível, que é o nível do topo aqui em Moçambique, portanto são treinadores que são principais nas principais equipes do Moçambola, da primeira liga regional. E então é uma oportunidade para eles, portanto, para reverem tudo aquilo que existe nos aspectos, em termos de tendências do futebol moderno. Porque existem aspectos técnicos, existem aspectos táticos, existem aspectos físicos, que as formas de treinamento vão alterando de ano para ano. Abdullah Abdullah, instrutor da Federação Moçambicana de Futebol, garantiu que mais treinadores vão beneficiar de capacitação similar em ocasiões futuras. Há treinadores que não são ativos, que não se encontram aqui, mas que mais tarde vamos criar condições, portanto, para que aconteça uma atualização por parte deles. Nós não podemos de maneira nenhuma ter uma sala de aulas com cento e tal de treinadores. Isso não é viável. Portanto, temos que fazer as coisas step by step e penso que nós vamos conseguir. Agora, alguns não olham de bom grado isso porque queriam cá estar. Então nós perguntamos se existe, portanto, um curso no qual devem participar 30. Esses 30 têm que estar presentes e nós procuramos sempre aqueles que estão ativos e os melhores que podem considerar-se, portanto, úteis mais tarde fazendo a formação aos outros. Os outros terão a sua oportunidade. Os formados louvam a iniciativa e garantem que vai ajudar a melhorar o seu desempenho. São ações bastante importantes. Nós vemos isto em todo o mundo. Por exemplo, os treinadores da Europa de topo, todos os anos, ou dois em dois anos, são obrigados a se juntarem e debaterem assuntos do futebol. Era bom que nós aqui também conseguíssemos trazer pessoas com mais experiência para cá, mas claro que isso tem custos e torna-se difícil. Então estas pequenas ações de formação é mais um refrescar de ideias sobre que ações nós podemos desenvolver de forma a melhorar a qualidade do nosso futebol e o nosso ensino na prática como treinadores. Muitos de nós vinhamos trabalhar da maneira como vinhamos trabalhar, mas a verdade é que esta atualização é muito importante. Vai nos ajudar bastante a produzir a forma como devemos trabalhar com as camadas inferiores, mesmo com os gêneros. Portanto, cria-se, vimos outras coisas, outras técnicas táticas aqui, muito diferente daquilo que vinhamos a trabalhar. Mas desta maneira, eu penso que todos os treinadores aqui, excepto aqueles que já vinham tendo isto, mas é sempre a atualização, a atualização, é aquilo que costumamos dizer, é recordar e viver. Então é isto que temos que ter aqui realmente para podermos ajudar os jogadores, as equipas a evoluir. A atualização orientada pelo instrutor da FIFA teve a duração de cinco dias, incluiu sessões teóricas e práticas.